Hoje eu vim contar pra vocês o que é a melatonina, pra que ela serve e se ela realmente funciona. Pra começar, a melatonina é um hormônio que o nosso corpo mesmo produz no cérebro. E é um hormônio que serve pra regular o nosso ciclo do sono. É o ciclo circadiano, acho que é assim que se fala. É o ciclo pra gente dormir na hora certinha, acordar bem disposto, dormir na hora que tem pra dormir. E acordar quando tem pra acordar, é bem disposto, bem humorado. Só que em alguns momentos, por algumas causas, esse hormônio desregula no nosso cérebro. Assim como vários hormônios. Se a serotonina desregula, você fica com depressão. Ou se desregula outro tipo de hormônio, você fica com outro problema. Ou no caso das vitaminas do nosso corpo. Se falta alguma vitamina D, por exemplo, você fica com dor nos ossos. E aí você precisa o que? Suplementar. No caso da melatonina, é igualzinho. A melatonina, ela não é um remédio pra dormir. Ela é um suplemento pra te ajudar a dormir e regular o seu sono. E tem muita gente que acha que por não ser um medicamento, ser apenas um suplemento fraquinho, não funciona. E gente, funciona muito bem. Eu sou uma pessoa, eu sou a experiência pra falar, tipo, de coisa de remédio. Porque eu sou meio hipocondria casinha, assim. Então, eu já passei por vários tipos de remédio pra dormir. Vários mesmo. Zopidem, donarim, ketiapina. Enfim, muitos remédios. E assim, gente. O remédio, principalmente o Zopidem, né? Ele que tá muito famosinho. Não sei se vocês conhecem, mas ele é um indutor do sono. Ele, você toma e você, tipo, chega a dormir, assim, muito rápido. Em quinta minutos, sabe? Tipo, ele é muito rápido pra fazer efeito. Só que ele causa uma dependência muito grande. E outra. Ele é um remédio pra induzir o sono, mas ele não segura o sono. Então, o que que acontecia comigo, quando eu tomava o Zopidem? É, eu dormia rápido, né? Tomava o remédio e dormia rápido. O que que acontecia? De madrugada, eu acordava porque ele não segurava o sono. Aí, eu passava a tempo acordada. Aí, às vezes, ou eu precisava emendar outro remédio pra dormir mais. Ou, então, eu acordava de madrugada, perdia o sono e ficava até, tipo, sei lá, 5 horas da manhã sem dormir. E depois dormia e desregulava todo o meu horário. Enfim, uma coisa nada legal. E eu só conseguia dormir se fosse com o remédio. Então, muita dependência. O desmame é terrível. Então, eu não recomendo pra ninguém que comece a tomar medicação pra dormir. Realmente, só se não tiver mais jeito. É, por isso que eu tô recomendando aqui a melatonina pra vocês. Já tô dizendo que sim, né? Funciona. Que o tópico principal do vídeo é falar se funciona. Funciona. E funciona muito bem. Porque ela não funciona apenas como um remédio. Ela é um suplemento mesmo. E que não trata só o sintoma. Trata a causa. Entendeu? Então, você começa a tomar todos os dias. É como se fosse um tratamento. E depois de um tempo, o seu sono vai ficar regulado. Você vai dormir. É muito bem. E o bom da melatonina, gente, é que ela dá um sono muito reparador. Sabe aquele sono gostosinho, real? Ela induz ao sono e ela mantém o sono. Então, você dorme a noite inteira. No outro dia, você não acorda cansado. Você acorda de bom humor. Fora que, gente, o sono é importante pra tudo nessa vida. Não tem como você dormir mal e funcionar bem. O seu cérebro vai começar a dar PT se você não dormir direito. Os seus hormônios vão ficar todos bagunçados. Você pode começar a engordar muito. Foi o que aconteceu comigo, né? Além da ansiedade, do médico comer bastante. O sono tem nada das coisas que me atrapalhou muito. Porque eu não tinha horário pra comer, pra viver, pra fazer nada. Porque tudo bagunçado. Então, a melatonina, sim, funciona. Só que eu tenho um alerta muito importante pra dar pra vocês. Como é uma coisa que ficou famosinha, e ficou famosinha com razão. Porque é realmente muito bom. É, assim, a cura dos nossos problemas. Porque, gente, quem dorme bem, vive bem, né? Muitos lugares começaram a falsificar a fórmula da melatonina. Então, tem produtos falsificados no Mercado Livre, na Shopee. E daí, não vai adiantar nada. Não vai tratar nada. Não vai funcionar em nada. Então, você precisa comprar o suplemento original. Eu vou deixar o site aqui embaixo pra vocês, que eu comprei. Que é o site original, oficial. Que é com a fórmula certinha, bonitinha. Aprovada pela Anvisa, pra não atrapalhar na sua saúde. Pelo contrário, só ajudar, tá? Então, eu vou deixar o link aqui, no comentário fixado. Pra você entrar lá, dar uma olhadinha. É um custo um pouco maior do que os remédios pra dormir, né? Você compra aí um remédio pra dormir. Vamos dar o exemplo do Zopden, que é um remédio que eu utilizei bastante. Um medicamento genérico, aí você paga R$15,00. É mais barato, né? A melatonina já é mais cara. Por quê? Ela é um suplemento. Ela vai te ajudar a tratar realmente o problema, entendeu? Então, remédios pra dormir de tarja preta. É um barato que sai caro. Compensa você tratar. Então, a melatonina é um ótimo tratamento. Recomendo bem mais pra vocês.